Esses moços Por meus árvores Por meus sonhos Por meu sangue Tudo, enfim É que eu peço A esses moços Que acreditem em mim Se eles julgam Que é um lindo futuro Só o amor Nesta vida Conduz Saibam que deixam O céu Por ser escuro E vão ao inferno À procura De luz Eu também tive Nos meus belos dias Nessa maní Que muito me gostou E só as marcas Eu trago hoje em dia E essas rugas O amor Me deixou Me deixou Por meus glórios Por meus sonhos Por meu sangue Tudo, enfim É que eu peço É que eu peço A esses moços Que acreditem Em mim É que eu peço É que eu peço É que eu peço